Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças. Eu e as professoras da EMEI da João de Farias preparamos uma atividade para vocês muito legal. A atividade do Tiranossauro Rex. Nós vamos fazer uma amarelinha diferente com ele. Vai ser muito legal, pessoal! E transformações. Senhores pais responsáveis, ajudem seus filhos na realização das atividades propostas. Pais ou responsáveis, leiam um texto a seguir. Ó, é o texto do Tiranossauro Rex. Com certeza você já ouviu falar do temido Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex. Não? É mesmo? Quem nunca ficou impressionado com o tamanho dele no filme Jurassic Park? Então vamos para a leitura? Esse animal viveu há cerca de 65 milhões de anos. E sem dúvida é um dos dinossauros mais conhecidos e admirados por todos. Os primeiros ossos do Tiranossauro Rex foram descobertos em 1900, nos Estados Unidos. Esse gigante tinha cerca de 60 dentes enormes, com aproximadamente 20 centímetros. Só a cabeça desse animal atingia mais de um metro e meio de sua altura. O Tiranossauro Rex foi descoberto há mais de um século e ainda existem diversas dúvidas sobre o modo de vida. Muitos pesquisadores acreditam que ele, na realidade, era um carniceiro. Comia restos de comida. O Tiranossauro Rex tinha mordida mais forte que qualquer outro animal do planeta. Esse animal, assim como os outros dinossauros, botavam ovos. O Tiranossauro Rex foi, sem dúvida, um animal extremamente fascinante. Viu que legal, crianças? Agora, na página 24, tem esse daqui, ó. Que é o mesmo que eu coloquei lá. Então, é da página 25, tá bom? Do nosso caderno de aprendizagem da Planeta da E-mail. Tem um QR Code aqui, ó. Se vocês virem aí, pais, tem um QR Code, é só acessar por aqui ou a página do YouTube, que vai ter a explicação lá, tá? Que tal brincarmos de amarelinha diferente com as pegadas do Tiranossauro Rex? Você precisa de folha de papel, lápis ou caneta e tesoura, tá? E eu vou ensinar de uma forma bem simples pra vocês fazerem as pegadas, tá bom? Então, crianças, está aqui o nosso caderno com a pegada aqui, ó. Na página 27. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma folha em branco em cima, ó. Que nós vamos fazer a pegada, tá? E aqui o que nós vamos fazer? Vamos usar uma canetinha, um lápis, sei lá. Que vocês tiverem aí na mão, aí, tá? Com a impressora, aquelas impressoras que podem tirar xerox. Aí faz assim, pinta a cor que vocês quiserem. Verde. A cor que vocês quiserem. Aí vocês vão fazer mais ou menos oito, tá bom? Pra evitar de se machucar, tá, ó. Aí já está cortada aqui, ó. A nossa pegadinha. De dois jeitos. Aí corta no mínimo oito pra fazer a amarelinha, tá? Então, crianças, nós já fizemos as oito patinhas. Pode fazer até mais se vocês quiserem, tá? Eu fiz daquele jeito. Eu tirei um pouco de xerox também da nossa apostila. Mas pode, se vocês não tiverem, vocês podem fazer desenho assim, tá? Então, vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fizemos as oito patinhas. Tem que sempre pular onde está a frente, assim, o pé, tá vendo? Aqui, ó. Primeiro, pula de frente. Depois vira do lado. Depois pula de costa. Depois pula do outro lado. E assim por diante. Se errar a passagem no pulo, aí perdeu a brincadeira. Aí vai a outra criança, tá? E aí vai até errar. Ou então até a pessoa cansar. Viu, crianças? Como é fácil. Quando vocês forem sair, usem as máscaras e o álcool gel. E outra coisa muito importante. Coloque nos nossos grupos da escola, tá bom? Da CEMEI. E no Facebook da escola. Que Deus abençoe.